Agora vamos observar como é que se codifica usando um código cíclico, certo? Então, assumindo que a gente já tenha esse código, a gente vai pegar uma mensagem, então escrever essa mensagem binária na forma de um polinômio e multiplicar por xn menos k. Então, o próximo passo é pegar o resultado dessa multiplicação aqui e dividir pelo polinômio gerador, g de x. E aí guardar o que seria o resto dessa divisão, certo? Então, o resto dessa divisão é que vai ser os bits, digamos assim, de paridade, porque observe que a gente está fazendo uma codificação sistemática. E aí os bits de mensagem, eles vão fazer parte da palavra código, e para isso a gente vai usar essa multiplicação por xn menos k para deslocá-los para a direita, de tal maneira que eles somem com os bits de paridade formando a palavra código. Então, isso é uma sequência relativamente simples e fácil de se fazer um circuito para implementar. Então, a gente vai ver um exemplo na sequência.